Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Os seguintes convidados. Deputado Federal João Campos. Deputado Federal Fernando Francischini. Jaime de Oliveira, presidente da APAMAGES. Cleia Couto, presidente da AMATRA1. Maria Cristina Barros Gutierrez de Slaib, conselheira da ANAMAGES. Antônio Carvalho, diretor da AMAPAR. Paulo Feijó, vice-presidente da AMB. José Arimatea, presidente da AMAN. Wilson José Witzel, presidente da AGU FERGES. Também teremos a presença de Fred Carvalho Pitalima, presidente da AMAB, que chegará em breve. Também registramos a presença do desembargador Cláudio Delorto, ex-presidente da AMAERJ. Rocidele Lopes da Fonte, presidente da AMAERJ. E o ex-presidente da AMAERJ, Roberto Felinto. Também convidamos a presidente da AMAERJ, Renata Gil. Após as falas de dez minutos, cada um dos presentes poderá usar a palavra mediante inscrição com Priscila, que se encontra no canto do auditório. Agora, com a palavra, a presidente da AMAERJ, juíza Renata Gil. Excelentíssimo deputado João Campos, relator da PEC 187. Excelentíssimo deputado Fernando Francischini. Excelentíssimos presidentes de associação já nominados. Estimados colegas. É com grande alegria que nós nos reunimos hoje, aqui no auditório da escola, num momento que nós reputamos histórico. Histórico porque essa audiência pública vem às vésperas da possível votação da PEC em plenário. Então, nós estamos tendo o privilégio de discutir ainda os termos dessa proposta de emenda constitucional em um momento em que ela será efetivamente levada à Câmara dos Deputados para a deliberação. O texto atual é fruto de audiências públicas, de contribuições jurídicas de parlamentares e magistrados de todo o país, o que demonstra que está maduro para ser apreciado. As eleições diretas constituem anseio da classe desde a constituinte, quando tentou-se inserir na Constituição, sem êxito, a regra sobre o tema. Desde então, a matéria discutida ostensivamente no âmbito associativo ganhou corpo e ensejou movimentos dentro dos tribunais, que pautaram a alteração de seus regimentos internos, através da nova interpretação do termo tribunal, incerto no artigo 96.1, a da Constituição da República, contemplando neste conceito os magistrados de primeiro grau. Com base nessa nova interpretação, no âmbito dos tribunais estaduais, o Tribunal de Justiça de Roraima aprovou as eleições diretas para os seus órgãos diretivos. Nesta direção, o Tribunal de Justiça do Rio, há poucos meses, por apenas um voto de diferença, rechaçou a proposta de alteração no regimento interno para fixar a participação do primeiro grau nas eleições. E, na semana passada, o Tribunal de Justiça do Ceará, por apenas quatro votos, não a aprovou. Estas experiências nos apontam que a participação dos juízes nas eleições para os órgãos diretivos é uma realidade que se aproxima e legitimam a votação em breve pela Câmara dos Deputados. No Rio de Janeiro, a democratização interna tem avançado de forma progressiva, tanto assim que, dias atrás, a AMAERJ teve deferido seu pedido de assento nas comissões estratégicas, como, por exemplo, na de orçamento, de forma que será possível que toda a classe tenha ciência e contribua na destinação adequada dos recursos públicos para o aperfeiçoamento da prestação da justiça. Pende de apreciação a participação de juízes na comissão de legislação e na de regimento interno, por questão procedimental, mas que, temos certeza, será ultrapassada, dada a grande sensibilidade e espírito público que tem norteado a gestão do nosso presidente Luiz Fernando. O único argumento que se utiliza para mistificar esse avanço é o da politização do judiciário. Extremamente frágil quando analisamos o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque temos 180 desembargadores elegíveis a comprovar que a politização já existe, é saudável e permite que propostas e pautas importantes sejam submetidas e discutidas pelos candidatos. Assim, a nova regra apenas ampliará o corpo de eleitores, que já é bastante significativo em diversos estados, e consagrará a plena legitimidade dos eleitos. A vilanização da política não tem espaço no nosso modelo, em que o poder judiciário é cada vez mais acionado para dirimir conflitos de natureza política no exercício do denominado ativismo judicial, o que traz aos magistrados ampla vivência política. Antes de encerrar minha fala, relembro que cada vez mais o juiz de primeiro grau é co-gestor das políticas públicas e da administração dos tribunais, tanto que o próprio CNJ determinou que os tribunais instituíssem os comitês de atenção prioritária ao primeiro grau, vindo a PEC 187 ao encontro desta fase de aprimoramento do judiciário, com a colaboração daqueles que, em maior número, desempenham a atividade fim. O momento é oportuno e, com tranquilidade, posso afirmar que o segundo grau está preparado para alteração em questão. Não tendo esta presidente, durante a caminhada até este ponto, sido obstaculizada de qualquer forma, o que nos permite concluir que já estamos vivenciando por aqui a almejada democracia interna, evolução natural do poder judiciário. Certa de que a MAERJ é a voz e a ação da magistratura fluminense, perseguiremos a meta de seu fortalecimento, lutando bravamente por sua independência. Obrigada. Colegas, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu vou passar um videozinho de um minuto, que é a fala do deputado Lincoln Portela, que não pôde estar presente hoje por um compromisso de última hora e que pediu que transmitisse aos senhores, ele é o presidente da comissão que trata da PEC. Então, ele pediu que eu transmitisse essa mensagem aos senhores e tem o compromisso de trabalhar por nós, ele já é um grande aliado, tem o compromisso de trabalhar por nós lá no parlamento. Então, eu vou pedir que a escola, por favor, passe a mensagem do deputado. Como presidente da PEC 187, de 2012, posso atestar que todos os trâmites legais foram cumpridos nesta comissão. Foram 40 sessões em que nós ultrapassamos todas as etapas com excelentes audiências públicas e a participação do judiciário brasileiro nessas questões. Muito bem. O que nós estamos vendo agora é a possibilidade da democratização, talvez no lugar comum eu dizer isso, mas a democratização do judiciário. Espero que a Câmara dos Deputados possa entender muito bem este momento que o Brasil está atravessando e a importância dos juízes de primeiro grau, que eles tenham a liberdade de escolherem os seus próprios representantes e, desta maneira, termos uma justiça brasileira com mais serenidade e ainda mais valorização daqueles que nela se encontram. Um abraço a todos vocês. Obrigada. Então, fica o nosso agradecimento ao deputado Lincoln. Eu vou passar a palavra ao deputado Fernando Franciscini, que também vem trazer sua mensagem para nós. o deputado Fernando Franciscini é um amigo da magistratura, uma pessoa muito querida, nos ajuda muito em todas as pautas no Congresso Nacional, é pessoa que acontece o problema, nós corremos no gabinete, ele sempre nos recebe de braços abertos, em particular, com relação à PEC, foi ele o responsável pelo desarquivamento da proposta. Então, deputado Fernando, o senhor tem aí o nosso agradecimento, abraço afetuoso da magistratura do Rio de Janeiro, e tem a palavra para falar com os nossos magistrados. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome da doutora Renata, eu cumprimento todas as juízas, desembargadoras, todas as mulheres que comparecem nessa audiência pública. Em nome do meu amigo, deputado federal João Campos, alguém que, depois de tantos mandatos, foi quem me recebeu lá em Brasília, de braços abertos, e juntos estamos nas comissões de segurança pública, combate ao crime organizado, e tantas outras, e sempre em temas comuns, nós estamos juntos do mesmo lado, que é o lado que nós achamos correto pelo entendimento. Cumprimento o doutor Antônio Carvalho, nosso tesoureiro da Associação dos Magistrados do Paraná, que aqui representa o presidente doutor Frederico, que por problema de saúde não está presente, doutor Anderson Fogaça, meu amigo pessoal também, que é um dos vice-presidentes da Associação dos Magistrados do Paraná, e que são as pessoas que sempre pautam essa atuação. Em nome deles, cumprimento todos os juízes, desembargadores, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, que aqui estão presentes, e as pessoas e a mídia que acompanha. Eu faço um parênteses antes, doutora Renata, com sua autorização. Eu sou um delegado da Polícia Federal, que está deputado federal, então represento a minha instituição, mas represento, muitas vezes, a maioria das carreiras típicas de Estado. No caso, o Poder Judiciário, nós somos em alguns que têm a coragem ainda de levantar a voz quando injustiças contra o próprio Poder Judiciário são cometidas. E nós temos sempre a visão do que vem por trás das críticas e a tentativa de destruir o Poder Judiciário, tentativas de destruir o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal, a atuação da Polícia Federal. Infelizmente, o crime organizado, incrustado no poder público hoje, tem suas facetas e, por ações, muitas vezes, inconfessáveis, tentam atentar contra a credibilidade, contra autoridades que vêm decidindo contra o crime organizado, contra medidas que vêm acontecendo, e isso é diário. Infelizmente, divulgações deturpadas na mídia tentam fazer com que a população de bem, que apoiam, muitas vezes, as ações de juízes, e eu cito como exemplo milhares de juízes, Sérgio Moro, de juízes estaduais, como nós também temos juiz estadual em Londrina, que vêm fazendo uma excelente atuação no combate ao crime organizado no Paraná, recebem críticas, ações. Esta semana só, nós estamos se levantando, eu sou um dos coautores que transformou o projeto das 2 milhões de assinaturas do Ministério Público Federal, as 10 medidas de combate à corrupção, sou um dos quatro autores que transformou em projeto de lei para aumentar a velocidade e a urgência do projeto. Temos ações que nós estamos acompanhando, tentando retirar a urgência, a não instalar a comissão especial. Por outro lado, vemos políticos de expressão nacional querendo colocar leis como a lei do abuso de autoridade, que é uma mordaça à Polícia Federal, ao Ministério Público, uma ameaça contra os juízes que vêm atuando, e aos desembargadores que vêm tendo ações contra o crime organizado. Essa lei, na nossa visão, é esdrúxula, é mal colocada, é um lixo jurídico que visa tentar contra a democracia e contra a ação do crime organizado no nosso país. E várias outras, tentando agora, leis novas, atuar diretamente contra a delação premiada, dizer, infelizmente, vinda de pessoas com vínculo direto com o partido que comandou o assalto ao nosso país, querer dizer que a delação premiada só pode ser feita para quem está solto. Ou seja, são ações que vêm nos bastidores e que atentam contra as carreiras típicas de Estado, contra a nossa independência, e poucos levantam a voz para falar, porque a vinda do outro lado é muito severa. São verbas de publicidade distribuídas onde a gente nem imagina, através de agências escondidas, e que agora a gente viu, só no último mês, o presidente da República em exercício cancelando milhões para blogs sujos vinculados a partidos políticos que eram encarregados de jogar lama em pessoas renomadas, tentando diminuir a sua credibilidade perante a opinião pública brasileira. E, nesse sentido, nós temos também, e vem a segunda parte dessa nossa participação, a questão da eleição direta aos tribunais, a democratização de acesso. Eu não vejo como politização, eu vejo como levar a democracia para dentro dos tribunais. E quantos desembargadores são apoiadores dessa medida? Muitas vezes dizem, não, é uma causa dos juízes de primeira instância, contrário aos desembargadores. Não. Quantos desembargadores aqui presentes, ou o próprio desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, ou desembargadores que presidem tribunais da Justiça do Trabalho, que já fizeram também, com regulamentações internas, a eleição direta. Por quê? Porque nós tiramos das mãos, muitas vezes, dos governadores, a eleição para presidente do tribunal, e trazemos para o juiz de primeira instância, que também é um membro do Poder Judiciário. Nós não temos membros de importância diferenciada, nós temos quem está lá na ponta. E, a partir do momento, nós, como deputados federais, sabemos que uma cidade, que muitas vezes pode ser esquecida, por um deputado que tem representação, por um senador, ele é obrigado a ir lá, porque lá tem o eleitor dele. E ele não vai lá fazer conchavos ou acordos, ele vai lá fazer compromissos políticos. E compromissos políticos não é da política espúria, suja, que nós estamos acostumados a ver, mas, muitas vezes, o voto daquele juiz de primeira instância, daquela pequena cidade, daquela comarca, onde ele está numa casa abandonada, alugada, que, muitas vezes, não tem as condições de segurança, etc., ele vai fazer o seu compromisso com o candidato ao presidente do tribunal, de levar uma verba suficiente para que o jurisdicionado, aquele que está lá na primeira instância, possa, durante uma audiência, ter a segurança para estar lá, muitas vezes sendo ouvido como testemunha, como um crime, muitas vezes, em uma audiência cível, que traz também reflexos em várias áreas da segurança. O juiz tem a segurança, o Ministério Público também. Então, são esses compromissos que são extremamente positivos para os desembargadores que estão julgando em segunda instância olharem para aquele juiz que lá está na ponta e que, muitas vezes, é ele, 20 anos atrás, que tinha a mesma perspicácia e a ação de ver que precisava a justiça chegar lá na ponta e, agora, como desembargador, muitas vezes, recém-chegados no tribunal continuam com toda a força defendendo essas ideias. Eu, doutora Renata, vou ajudar novamente a pedido da minha associação, que eu represento lá do Paraná, a Associação dos Magistrados do Paraná, pedi o desarquivamento, pedi a criação da comissão, mas foi graças ao deputado João Campos como relator da medida, que nos trouxe luz, trouxe coragem, ajudou a uma votação inédita. O deputado Lincoln Portela, que foi o presidente, também teve coragem, muitas vezes, de fazer audiências extremamente polêmicas, mas fez com que o debate pudesse mostrar para muitos que eram contra a medida que isso vai trazer um avanço enorme. Eu termino com mais uma polêmica. Quiçá nós possamos também ter eleição direta para procuradores gerais de justiça e para o procurador-geral da República no futuro. Para que não, numa lista tríplice do mais votado, seja só uma vontade do presidente da República ou de um governador, mas que o procurador-geral de justiça e o procurador-geral da República possam ser escolhidos e votados pelos membros do Ministério Público, tirando a influência nefasta, que muitos governadores e presidentes ou presidentas da República envolvidos com o crime organizado tentem influenciar o que hoje nós não vemos no Ministério Público Federal, vemos uma atuação independente, muitas vezes criticada por ter a firmeza necessária, possa ter uma independência maior ainda, que é a aprovação popular de não ter contestação dos seus atos e nós podemos ter um avanço na prestação jurisdicional. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, na esfera federal, mas também a Polícia Civil, a Polícia Militar dos Estados, podendo contar com a independência dos poderes e a eleição direta para os tribunais. No meu ver, vai ser um avanço enorme, um dos maiores avanços que nós já tivemos na legislação. Espero que, nos próximos meses, nós tenhamos um presidente da Câmara dos Deputados que tenha coragem moral de colocar em votação a PEC 187 para que esse avanço possa ser votado em plenário, depois ao Senado, e nós possamos ter esse avanço enorme que a Justiça Brasileira vai receber com as eleições diretas para o presidente do tribunal. Então, muito obrigado, estou muito feliz e honrado com o convite da doutora Renata. Espero voltar outras vezes e conto com a presença de todos quando a gente puder votar a PEC 187 no plenário, porque a presença de vocês é o que faz com, muitas vezes, o deputado do Estado enxergue a presença daquelas pessoas que são, antes de serem juízes e desembargadores, mas são eleitores e têm o direito também de cobrar uma posição firme e direta e independente do Poder Executivo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, deputado Fernando Franciscini. O senhor tem a certeza que aqui do Rio de Janeiro vai sair uma caravana grande, porque a Maerge vai organizar para ir à Brasília no momento da votação da PEC. Antes de passar a palavra ao deputado João Campos, eu queria registrar a presença de vários desembargadores aqui, chegando aqui o nosso ex-presidente Luiz Iveiter, que eu vou arrumar um lugar aqui na mesa para ele sentar e ter sessão. Então, o senhor está convidado a integrar a nossa plateia aqui. Desembargadora Giselda Leitão, desembargador Ciro Darlan, desembargador Custódio, desembargador Fábio Dutra, eles demonstram que o segundo grau também participa desse momento. Então, por isso, eu faço questão de registrar a presença. Também de inúmeros colegas de outros estados. Nós temos aqui colegas da Bahia, colegas do Paraná, colegas do Espírito Santo, colegas do Mato Grosso e colegas de São Paulo. Eu agradeço muito a presença de vocês ao virem engrossar o nosso coro aqui. Então, tem a palavra o deputado João Campos, relator da nossa PEC. Bom dia. Desejo com muito prazer cumprimentar a doutora Renata Gil, nossa presidente aqui do Rio de Janeiro. e de plano agradecê-la pelo convite para estar aqui. Ela já quase integra meu gabinete lá em Brasília. E aí, em função do relacionamento sadio, saudável que construímos, eu estabeleci que, independentemente dessa causa, se ela for a Brasília e não for ao gabinete, eu mando fechar o espaço aéreo, a saída, a terrestre, mas é só para registrar de fato a alegria do convite e o prazer de poder estar aqui. Cumprimentar o Jaime de Oliveira, presidente da Associação de São Paulo. Cumprimentar a doutora Cléa Couto, que a representa na Mátrica. E, me referindo a esse, eu cumprimento todos os demais que integram a mesa. Abraçar com muito carinho o deputado Fernando Franciscini, meu amigo, irmão. Como ele disse aqui, nós temos uma atuação conjunta e articulada na casa, trabalhamos os mesmos temas, combinamos nossas ações, enfim. E fiquei muito feliz de poder contar com a sua presença aqui. Foi uma surpresa agradável, porque eu não tinha informação que você está aqui. De tal forma, eu fico muito feliz, queria abraçá-la aqui publicamente. Cumprimentar o doutor Paulo Feijó, que aqui representa a MB. vice-presidente da MB, que também tem estado muito presente em Brasília com as contribuições para o nosso mandato. Mas cumprimentar a cada um dos senhores, das senhoras, magistrados do Rio de Janeiro e de outros estados que comparecem aqui nessa manhã. Cumprimentar com muito carinho os desembarcadores que também prestigiam essa reunião. Muito obrigado mesmo. Queria apenas de forma breve. Não vou me aprofundar nas questões relacionadas à PEC, porque é uma matéria que vocês todos dominam. Mas tive a honra de ser escolhido relator dessa proposta na comissão especial. Eu queria cumprimentar com muito carinho duas pessoas que são assessores aqui da Amaerj, que estão sempre presentes, mesmo na ausência da doutora Renata, que é o Luiz Fernando Gurgel e a Dalva, que inclusive hoje me receberam no aeroporto, me conduziram com muito carinho. Eu queria registrar aqui a dedicação deles também às causas da magistratura como assessores lá em Brasília. Muito bem. Eu fui escolhido relator dessa matéria e não senti nenhum desconforto, porque, antes de ser escolhido relator, eu procurei conhecer a matéria. E, em conhecer a matéria, antes mesmo dos debates para audiências públicas, eu formei minha convicção. Formei minha convicção favoravelmente à matéria. De tal forma que, já no dia da instalação da comissão especial, eu já expressava qual era a minha convicção. Dizia que era salutar que nós fizéssemos as audiências públicas, que nós estabelecêssemos o contraditório que é próprio do parlamento, que buscássemos levar pessoas que pensam diferente para se contrapor, que realizássemos o maior número de audiências públicas possíveis, mas que, sem prejuízo desse processo todo, eu já tinha formado uma convicção e que, de outra forma, não me opunha, não me colocava numa posição de quem não aceitava argumentos contrários, até na busca de tentar me convencer. da posição adversa. E foi assim que nós caminhamos na comissão especial. Como bem disse o deputado Fernando Francisquini, realizamos diversas audiências públicas, foram 40 sessões, até que votássemos o relatório, compareceram representantes dos diversos segmentos da magistratura, da primeira audiência pública. Eu me lembro que estavam presentes as três entidades nacionais, a AMB, a AJUF e a Anamatra, mas depois nós fomos ampliando esse debate e, ao final, apresentei um relatório que foi aprovado, salvo engano, a unanimidade. E, desde então, a matéria está pronta para o plenário. Sei, de forma respeitosa, e é bom que haja, que essa matéria não é uma unanimidade dentro do judiciário brasileiro. Sei. E é bom que não seja unanimidade, porque há um provérbio, um ditado, que diz que toda unanimidade é burra. Então, é bom que não seja unânime. E nós respeitamos os que têm posição diversa. Mas, penso pelas audiências realizadas, pelos diálogos informais que estabeleci com inúmeros magistrados do meu estado e de outros estados, é que aqueles que têm posição contrária, e, repito, que têm o nosso respeito, não é a grande maioria da magistratura brasileira. O que eu pude aferir é que a grande maioria da magistratura brasileira é a favor dessa matéria, entende que ela significa um ganho para o poder judiciário e um ganho para a própria sociedade e que ela não desmerece. Não desmerece, por exemplo, o sistema que tem hoje, se a gente pudesse usar essa linguagem, privilegia, com todo respeito, os desembargadores, porque são eles que, no processo de hoje, votam, elegem. Mas, nesse novo processo que pretende se estabelecer, não os desmerece. Nós estamos alargando a democracia dentro do poder judiciário de uma forma clara, objetiva, transparente. e parece que aqueles que têm posição contrária, embora tendo posição contrária, entendem o alcance dessa medida e sabem o quanto é benéfica, porque não se apresentaram durante a comissão especial para colocar suas teses. Então, me pareceu o seguinte, nós temos uma parcela não expressiva de membros dos tribunais que, quem sabe, conceitualmente têm uma posição contrária, mas que, no fundo, têm a convicção de que a matéria é boa, de que ela não prejudica ninguém, e acharam, quem sabe, cômodo manter a posição conceitual, mas não expô-la, não ir para o debate. Quem sabe ir para o debate em função desse convencimento de que ela, no fundo, ela é boa, não fosse tão confortável. E aí não resolveram não se expor. E isso terminou prejudicando um pouco o processo do contraditório. Nós tivemos uma maioria absoluta de pessoas falando favoravelmente à matéria e quase ninguém falando contra a matéria. Houve um certo prejuízo nesse sentido, mas penso que tenha sido em função disso. Alguns são contra, mas, no fundo, estão convencidos de que a matéria não prejudica, ela é boa, ela beneficia a sociedade ao poder judiciário. não é? Bom, ao estabelecer essa regra, e eu disse isso na comissão algumas vezes, na minha visão, as diretas já para o poder judiciário, é um sistema do ganha-ganha. Desembarredor Fábio Dutra, presidente da NAMEL, meu irmão. É um sistema do ganha-ganha. Ninguém perde. Servidores não perdem. Juízes não perdem. Desembargadores não perdem. A sociedade não perde. Mas não é só isso. Não é apenas que não perde. É que há ganhos. É mais do que isso. É que existem ganhos. Ora, com todo respeito, o sistema que nós temos hoje privilegia é a antiguidade. Antiguidade, por si só, em tese, exclui mérito. Nós estamos na geração da meritocracia. Já o processo de eleição, propriamente dito, elege a meritocracia. Nós não abrimos para que, essa proposta não pretende abrir para que qualquer magistrado, no bom sentido da expressão, possa se habilitar à presença do tribunal. não. Quem pode se habilitar como candidato continua sendo desembargadores, mesmo do colégio, do colegiado. Muito bem. Mas, mas, essa, essa regra permite que aquele que se habilita, o desembargador que se habilita como candidato, tenha o dever de estabelecer um projeto de governança, com diretrizes, com planejamento, com discussão de propostas, discutir a execução do orçamento, isso é muito bom. E se, porventura, algum desembargador, mas poderia isso, poderia acontecer em qualquer segmento da sociedade, não se sente com perfil para tal, ele sequer vai se habilitar. só que no sistema de hoje, não. Tendo perfil ou não de gestor, ele vai ser o presidente. No meu estado, o estado de Goiás, nós tivemos, sem essa regra, há umas duas décadas atrás, nós tivemos um desembargador, desembargador, Homero Sabino de Freitas, e eu não sei qual é a posição do desembargador de Homero acerca dessa matéria. Não sei. meu amigo pessoal, mas não conversei com ele acerca dessa matéria. E aqui, os juízes de Goiás não estão aqui. Estou até pensando de ficar a conta com essa matéria que não tem goiã aqui. Muito bem. O desembargador Homero, não tínhamos, como ainda não temos, a regra das diretas, ele candidato a presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Ele se comportou como se tivesse essa regra. Ele fez um projeto com propostas, discutiu, com servidores, com juízes, com desembargadores, ouviu, enfim. Um negócio bacana. Ora, é isso que se pretende. E isso não diminui ninguém. Ao contrário, quando a gente tem essa possibilidade, aquele que se apresenta como candidato, ou aqueles que se apresentam como candidato, crescem, porque tem a oportunidade de ouvir, de recolher contribuições, de ouvir críticas construtivas. E isso já ocorre, deputado Fernando Franciscini, em praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Um dos setores aonde ainda não ocorre, é o Poder Judiciário. Logo, isso significa um avanço. Não creio na possibilidade, até porque não fui abordado por nenhum desembargador desse sentido, e se for, respeito, saberei ouvido e por diante, mas não creio na possibilidade de que algum desembargador que tenha posição contrária à matéria diga que, para se tornar favorável à matéria, é preciso ter um entendimento onde o voto do desembargador, me permita falar desembargador, porque, ao que seio, os juízes de primeiro grau são todos favoráveis, onde há alguma dissonância entre os desembargadores. que algum desembargador, para compor, diga, olha, eu sou a favor, mas vamos buscar um entendimento aqui. O voto do desembargador tem que ser um voto qualificado, tem que corresponder a X votos de juízes. Eu não posso, se algum desembargador propuser isso, eu vou ouvir, vou respeitar, como faço com qualquer pessoa que me aborda na minha atividade parlamentar. Mas, evidentemente, que eu não vou absorver, porque a democracia não implica em privilegiar no sufrágio eleitoral, A ou B. Não há essa possibilidade. Se há um ponto onde todos nós nos encontramos e um ponto de igualdade, apesar de todas as nossas diferenças, é no sufrágio, é no voto. O voto do presidente da República vale tanto quanto o voto do morador de rua. E aqui, nesse processo que nós estamos propondo, não há de ser diferente, senão nós vamos ter uma democracia viciada, maculada. Não é? Agora, assim como o deputado Franciscini, eu não posso aceitar o argumento de que, aprovadas as diretas já, nós teremos a politização do poder judiciário. perde-se a independência, a isenção do magistrado. Formarão-se feudos, grupos dentro do poder judiciário. Isso é pernicioso para a justiça. Bom, primeiro é que o magistrado, quer seja ele desembargador, quer seja ele magistrado de primeiro grau, não está fora da realidade do mundo. Ele está dentro desse contexto de realidade do mundo. E é gente de carne e osso, que tem emoções, que tem amizade, que tem raiva, daí por diante, independentemente do processo eleitoral. Não é? E que, quer seja como magistrado, quer seja eu como delegado, ou outro como uma outra atividade, mas como ser humano tem que saber administrar essas situações. Para viver bem, em harmonia, consigo e com o próximo, e com a coletividade. Não depende de ser no exercício da judicatura ou não. Bom, segundo, exatamente por o magistrado ser um ser humano inserido nessa realidade, é que se isso caminhasse dessa forma e com as consequências tão perniciosas, nós certamente já viveríamos. Até porque nós já temos a experiência da política classista dentro do judiciário. Eleições para as entidades de classe, onde cada um se posiciona. E nem por isso o judiciário brasileiro está maculado. e está caminhando para o seu fim, perdeu credibilidade. Não. Esse processo se assemelha muito ao processo das entidades de classe. De outro lado, ora, todos os segmentos da sociedade sabem, já aprenderam no Brasil, graças a Deus, a viver dentro de uma regra democrática. E aqui, sem nenhum desprezo a nenhuma categoria da sociedade, nenhum segmento da nossa sociedade, os garis, se a gente for entender que essa categoria, aqueles que zelam pela rua, vamos dizer assim, os garis, em tese, não são pessoas de que se exige o mesmo nível de esclarecimento, de conhecimento que nós. E eles têm sindicato, têm associação, daí por diante, fazem eleição, e a partir desse processo eles fazem crescer. A categoria se organiza, tem pauta própria para reivindicar, para conversar com o governo, daí por diante. Isso vai crescer. Catadores de lixo na rua, eu me refiro a garis, aqueles que catam lixo para reciclagem e vivem disso, pessoas muito simples se organizam em cooperativa, porque entendem que isso os fortalece. E eu poderia eleger aqui outras categorias que, em tese, são menos preparadas, têm menos escolaridade, menos conhecimento, menos formação do que magistrados. E isso, o processo democrático constituído por elas e devidamente organizado, não as desconfigurou, não as diminuiu. Ao contrário, às vezes até se tornaram mais reconhecidas. Bom, é exatamente nessa linha que eu concordo que, se a gente for considerar que o processo de eleições diretas no Poder Judiciário e aceitar a tese que isso politiza, desqualifica, enfim, a gente tem que desconsiderar, então, a formação de cada um dos senhores. E a qualificação da justiça brasileira, dos magistrados brasileiros, excepcional, é muito boa. o concurso que fizeram dos concursos mais difíceis do país. Aqui, aqui é uma pena de dizer, na justiça de primeiro grau, nós temos, doutor Jaime, juízes que são gestores, são capazes para a governança, diretores de fóruns e outras unidades administrativas do Poder Judiciário. Estão preparados. Estão preparados. Bom, e aqueles que integram a justiça eleitoral e realizam o pleito eleitoral? Presidem o pleito eleitoral lá no município, às vezes, sozinho. É o único juiz da comarca, além de seu juiz criminal, cível, enfim, ainda é o juiz eleitoral. e conduz com muita proficiência. Ora, se é capaz até para presidir o processo eleitoral numa cidade lá do interior, não vou nem me referir aqui em São Paulo, porque aqui não é um juiz, são diversos juízes, são estruturas diferenciadas. Ele não está preparado para ter discernimento acerca de um processo eleitoral dentro do seu tribunal para escolher o seu presidente? Claro que está. Claro que está. Então, eu estou muito tranquilo em relação a essa matéria, muito tranquilo. Eu não quero me estender nessa fala, porque, senão, vou ficar sendo repetitivo aqui em relação a argumentos que vocês mesmos utilizam no dia a dia, nas conversas informais ou em debates, nas associações, daí por diante. Mas eu estou fazendo essas breves considerações apenas para externar a minha convicção acerca dessa matéria, o meu conforto acerca dessa matéria. Repito, respeitando aqueles que, porventura, divergem da minha posição ou da matéria que está posta. não estou muito tranquilo. Desejei, em alguns momentos após a deliberação da comissão especial, já ter levado essa matéria ao plenário da casa para votação em primeiro turno. Primeiro, em razão das minhas convicções, segundo, em razão da provocação das mais diversas entidades. Asmego, lá do meu estado, a direção da Associação dos Magistrados do meu estado, tem uma relação de amizade muito próxima comigo, não agora, em função dessa matéria, mas de outros tempos, relação de amizade com muitos juízes do estado, desembargadores, e que a associação me demanda isso bastante, mas também por demandas da própria AMB, demandas da Associação de Magistrados de São Paulo, que me visitam também com certa frequência, o Jaime, que em data recente me convidou para um almoço lá em São Paulo, e eu disse para ele que gostei, gostei daquele endereço, por demandas frequentes da Associação dos Magistrados aqui do Rio de Janeiro, a doutora Renata, que já me referi, e outras entidades, inúmeras outras, a Matra, com quem tem uma boa relação e eu facilito, o acesso faço questão de facilitar, mas, por contingências políticas internas da Câmara dos Deputados, houve momentos que eu articulei para levar ao plenário, e aí acontecia alguma contingência, alguma circunstância que a gente faz uma leitura, essa semana não é boa, porque tem uma matéria X do governo, que é a prioridade, e essa matéria vai ficar em segundo plano. Ou, então, essa semana tem a intimação do fulano de tal no Conselho de Ética, que é a atenção, a atenção da casa vai ficar voltada toda para o Conselho de Ética. Um outro fato semelhante, e a gente terminava refluindo. Mas, essa matéria é prioridade, para mim, é prioridade para o deputado Fernando Francisquine, que aqui já se expressou, para o nosso presidente da comissão, o deputado Lincoln Portela, que tem esse compromisso também por convicção, e de vários outros, do Estado de São Paulo, um deputado que tem nos ajudado muito, desde a comissão especial, o deputado Paulo Freire, o deputado tem se empenhado muito também junto conosco, e o meu desejo, o meu desejo, não sei se vai ter alguma circunstância que, novamente, impeça que aconteça, mas o meu desejo é que a gente vote o primeiro turno, ainda nesta quinzena, antes do recesso parlamentar. Sei que a AMB, a Anamatra e outras entidades tiveram, semana passada, com o primeiro vice-presidente da casa, o presidente de exercício, Valdir Maranhão. Eu não sei nem se é próprio a gente falar presidente de exercício, porque ele não está presidindo nada lá, com todo respeito, é que é ausência dele, mas vocês sabem do que eu estou dizendo. Bom, e o Valdir se comprometeu de levar a matéria à reunião do Colégio de Líderes, e hoje tem uma reunião prevista para hoje à tarde, eu não sei se o Valdir vai comparecer lá, porque acontece muito isso, ele marca a reunião e depois não aparece nem a visa, porque é que não apareceu, mas está previsto. Nós estamos vivendo um momento muito ruim na casa, estamos em direção. mas imaginando que aconteça uma reunião do Colégio de Líderes hoje no final da tarde ou amanhã, eu, o Lincoln Portela, o Fernando Francisquini, o Paulo Freire e outros colegas, desejamos estar presente na reunião do Colégio de Líderes, até porque eu já conversei com vários deles, inclusive com o líder do governo, André Moura, sobre essa matéria, para a gente votar. O recesso do Congresso Nacional, diferentemente das Assembléias Legislativas, é só a segunda quinzena de julho. Então, eu penso que nós temos a possibilidade de votar o primeiro turno ainda na primeira quinzena. E seria bom que nós conseguíssemos, porque depois nós teremos, agosto e setembro, um quórum baixo na Câmara Federal e no Senado, em razão das eleições municipais. Não vai ser um recesso, mas teremos quórum baixo, teremos menos sessões. Então, agosto e setembro, tudo será um período adequado para pautar emenda constitucional que precisa, que depende de quórum qualificado, diferenciado, três quintos. Então, se nós não conseguirmos votar agora, doutor Jaime, doutor Aquila, na primeira, nessa quinzena de julho, certamente vai ficar para outubro. A gente perde um tempo. Enquanto que, se nós votarmos, doutora Renata, o primeiro turno agora, na primeira quinzena, em outubro a gente vota o segundo turno. E, indo para o Senado, nós teremos um ganho extraordinário, porque o autor da PEC é o então deputado, o Elton Fagundes, que agora é senador. Então, ninguém vai pilotar isso lá, é ele mesmo, que é o dono, que é o autor. Então, a gente vai ter mais velocidade no Senado do que na Câmara, eu penso. Então, eu quero... Eu até estava com um voo previsto para daqui me deslocar para Brasília, um voo das 17, 17 e qualquer coisa. E conversei aqui com a doutora Renata, e ela me liberou, deu um alvará aí para mim antecipar o voo, para ver se eu vou mais cedo e alcanço a reunião do Colégio de Líderes, caso ela efetivamente ocorra, com esse propósito. Eu, deputado Franciscini, com esse propósito, de ver se a gente acerta, ocorrendo essa reunião, a gente acerta a pauta para a votação nessa quinzena. De tal forma que esse é o nosso propósito. Contem conosco. Não há aqui nenhum favor. Há aqui um convencimento de que a matéria é boa para o Poder Judiciário, quer seja para os membros do Poder Judiciário, quer seja para os servidores, e boa para a sociedade. Um bom candidato a presidente de tribunais regionais, Tribunal Regional do Trabalho, ou dos tribunais de justiça, não vai dialogar só com a magistratura. vai dialogar também com os servidores, por mais que os servidores não votem. Não é? Vai dialogar com os servidores. Vai dialogar com os segmentos organizados da sociedade. Vai ter um projeto que não vai ser, como alguns disseram, inteiramente corporativo. Negativo. Só tem gente inteligente do Poder Judiciário. Sabe que, num processo desse, o que está em jogo não são as questões corporativas. o que está em jogo é o Poder Judiciário e a prestação judicional que é de interesse da sociedade. O projeto vai ter que ter esse foco, essa concepção. Então, na hora que vai discutir o orçamento dentro desse projeto dos candidatos, necessariamente, o primeiro grau vai ser contemplado com a fatia maior desse orçamento. Porque é lá onde o cidadão chega primeiro. É lá onde chegam as demandas primeiro. A maior demanda do judiciário. E que, pelos estudos que foram me apresentados, não é aí que existe a maior execução do orçamento do Poder Judiciário. Esse juiz da ponta vai ter voz. Esse candidato é presidente do tribunal, ele vai, além de discutir o orçamento, o seu projeto vai contemplar processos de inovação tecnológica, de melhor prestação jurisdicional, de facilitação, de prestação de contas para a sociedade, inclusive. Onde há prejuízo? Não há. 86% da magistratura não vota. Então, há uma certa ausência de legitimidade. Eu penso que até quem dirige os tribunais hoje gostariam de ter uma legitimidade muito mais ampla, muito mais sólida, no exercício da presidência que realizam hoje. de tal forma que eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, me colocar à disposição para alguma indagação, se porventura ocorrer. Eu só tenho um pedido. Se tiver, não façam perguntas difíceis. E se tiver perguntas difíceis, que me dê liberdade de recorrer aos universitários. Muito obrigado. Bem, fico muito feliz. Isso é uma surpresa para mim, que existia a intenção de pautar a matéria ainda nessa quinzena. Nós vamos trabalhar muito para isso, ajudar os deputados, conversar com as lideranças. Estaremos em Brasília para isso. E agradeço penhoradamente o apoio do deputado João Campos, também um amigo da magistratura, não só com relação a essa pauta, mas com todas as outras. Para quem não sabe, ele também é o relator da Comissão do Código de Processo Penal. O senhor é o relator, não é isso? Da Comissão do Código de Processo Penal. E ele tem ouvido muito a magistratura, com as ponderações. Então, é uma pessoa muito importante em apoio a nós lá no Parlamento. Bem, eu vou passar a palavra agora para os meus colegas, presidentes de associação, agradecendo de terem se disponibilizado a vir aqui nessa segunda-feira. Eu sei que inúmeros afazeres eles deixaram para trás, para estar aqui. Mas, por ser tão importante essa pauta, eu tenho certeza que todo mundo desmarcou seus compromissos para trazer um pouquinho da vivência deles nos tribunais. A gente tem aqui hoje presidentes de tribunais grandes, como São Paulo, o Paraná, que mandou seu diretor. São tribunais que têm o mesmo corpo que o Judiciário do Rio de Janeiro e que endossam a proposta. Então, é importante ouvir um pouquinho todos eles. Eu vou pedir só que cada um reduza um pouco a fala, porque a gente tem um compromisso de horário, e dizer aos colegas que não deixem a audiência pública antes do término, porque nós vamos fazer uma foto bastante bacana com a nossa faixa, e depois teremos um almoço oferecido pela Maerj no quinto andar da Lâmina 3. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Jaime, presidente da APAMAGES. Obrigado. Obrigado, Renata. Eu quero, inicialmente, parabenizá-la pela iniciativa dessa audiência pública e também pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá em Brasília. O deputado João Campos já revelou, e eu sei que ele não é o único gabinete que você já tomou posse lá em Brasília, não é, Renata? A gente vê, sabe, vê as fotos. Então, eu queria te parabenizar, e na sua pessoa, parabenizar todos os magistrados aqui do estado do Rio de Janeiro, fazendo pelo menos também quatro destaques. Eu vejo dois ex-presidentes da Maerj aqui, o Rossi Délio Delorto. Vejo também o Paulo Feijó, que é hoje vice da MB. E o desembargador Ziveter, que foi presidente aqui desse tribunal, cuja fama de gestor, e, enquanto o deputado João Campos falava, a gente podia olhar para o senhor e lembrar o que ele estava dizendo aqui, o que é um gestor. Então, o senhor ficou conhecido, não foi só no Rio de Janeiro, é São Paulo, é o Brasil todo, sabe o trabalho que o senhor fez aqui. Quero saudar também o deputado João Campos, porque lá em Goiás, nós bem sabemos, os goianos admiram demais o deputado, teve no Congresso da MB, a Asmego, e todos os colegas com quem eu converso têm enorme admiração pelo senhor, e foi para nós uma sorte muito grande que essa PEC caísse na sua relatoria, tanto quanto a do Código de Processo Penal, nós tratamos desses dois assuntos recentemente lá em São Paulo, e, pelo que o senhor acabou de expor aqui, acho que todos perceberam como nós estamos bem com esta relatoria, como para nós foi importante que o senhor assumisse essa condição de relator e conduzisse para nós, não só lá na comissão, como agora no plenário, essa conquista, que é uma conquista que a magistratura espera com muita ansiedade. Falamos em reforma do judiciário há algum tempo, essa é a verdadeira reforma do judiciário. Quando isso acontecer, efetivamente houve uma reforma no judiciário, porque isso vai mudar os paradigmas de gestão de todos os tribunais brasileiros, o senhor esteja certo disso, e depois que isso acontecer, daqui a algum tempo nós vamos estar reunidos, vamos verificar como o judiciário avançou, eu tenho certeza disso, como o judiciário vai mudar por conta desta cirúrgica modificação constitucional. Essa é a reforma que nós estamos esperando e está na mão, fundamentalmente, do parlamento, sob sua condição. Nós confiamos que isso vai acontecer. Quero saudar o deputado Francisquine, porque não fosse por ele também, a pedido, diga-se, dos colegas do Paraná, do Frederico, que pediu o desarquivamento dessa PEC, não fosse isso, talvez nós estivéssemos aqui hoje discutindo essa PEC. Então, deputado Francisquine, o senhor teve um papel, e tem ainda, claro, mas esse papel de desarquivar, a pedido dos colegas do Paraná e do Fred, que só não veio porque efetivamente está doente, lá está de cama, em razão de um problema de saúde já superável, Frederico estaria aqui conosco. Arimateia, Mato Grosso, nosso colega também, é grande guerreiro aí e trabalhador desse tema. O colega Wills, da Juferge, a colega Cleia aqui, da Amatra, Maria Cristina, da Ana Marges, e os colegas do Espírito Santo que vejo aqui, Flávio e Rafael, que também se deslocaram para participar desse evento, além da minha vice-presidente, a Vanessa, e do Ademir, dois colegas que vieram de São Paulo. Faço apenas uma breve referência sobre o tema, porque o deputado já praticamente esgotou. Mas apenas para lembrar, rememorar, que não faz muito tempo, as eleições do Tribunal de Justiça eram definidas entre os três desembargadores mais antigos. Eles se reuniam e definiam quem seria o presidente, o vice e o corregedor. Não faz muito tempo também, a reunião ficou um pouquinho maior, eles decidiam quem seria o presidente, o vice e o corregedor, o presidente da associação e o presidente do tribunal eleitoral. Isso era definido, não era assim, de verdade? Isso era definido numa conversa, num gabinete, e nós tínhamos, então, a troca ali das posições, um ia para a associação, outro ia para a presidência, outro ia para o eleitoral, outro ia para a vice, para a corregedoria, e assim nós vivemos durante muito tempo. Quando os tribunais passaram a alargar, pelo menos, os elegíveis, e se alcançou, no caso de São Paulo, que tem órgão especial, o órgão especial já houve uma mudança. O desembargador Celso Limões foi o primeiro dentre os novos a vencer uma eleição, e já houve, então, uma forte alteração na gestão do tribunal. Quando se alargou um pouco mais, nós tivemos uma outra grata surpresa, por exemplo, ganhou um desembargador novo, Ivan Sartori, acho que foi até contemporâneo, mesmo período, o desembargador, revolucionou a gestão do tribunal. Revolucionou a gestão do tribunal. São Paulo, hoje, nós temos Paulo Dimas, que é um dos mais novos desembargadores, ex-presidente da PAMAGES, a questão de duas gestões, também mostrando como é possível avançar na gestão. Porque, até quando nós tínhamos esse período, eu lembrava que o deputado João Campos não se preocupava em saber se a pessoa tinha o viés ou não de gestor. Era apenas o posto da antiguidade, era uma homenagem a quem tinha passado 40, 50 anos na carreira, e o Poder Judiciário viveu muitos e muitos anos de homenagens. A magistratura não aceita mais isso. Não é que nós não queremos homenageá-los, nós vamos homenageá-los, sim. O que nós não aceitamos é que a gestão pública e o tribunal é um poder de Estado, não pode ser gerido dessa forma. Nós precisamos, sim, que os candidatos ao presidente do tribunal apresentem projetos, comprometam-se com a magistratura. Quando se fala em valorização da primeira instância, não existe nada, nada que difira da eleição direta. Valorizar o primeiro grau é só isso. Dar ao juiz de primeiro grau poder de escolher o presidente do seu tribunal. E isso é valorizar a primeira instância. Porque é a partir disso, é a partir disso que nós efetivamente teremos uma grande mudança na gestão dos tribunais. Atendendo ao pedido da nossa presidente, Renata Gil, e sabendo que nós temos horários a cumprir, eu vou encerrando por aqui, dizendo a vocês que, de nossa parte, da PAMAG, essa sempre foi uma preocupação. Trabalhamos muito por isso, o deputado João Campos sabe disso, com o Paulo Freire, com o Vinícius Carvalho, antes até com o Régio de Oliveira, que foi deputado amigo aqui de João Campos. Essa sempre foi uma bandeira nossa. Mas, especialmente agora, que alcançamos a presidência da associação, essa é uma bandeira da qual nós não abriremos mão. Porque acreditamos, sim, que essa, como disse há pouco, é a verdadeira reforma que nós esperamos do judiciário. E sabemos que, quando isso ocorrer, outra será a fisionomia do judiciário daqui para frente. Quem vai ganhar com isso, fundamentalmente, é a população, é o jurisdicionado, é o povo brasileiro, é o povo de cada estado. Esses são os grandes ganhadores, porque os juízes levarão aos candidatos, as agruras das suas cidades, da sua situação, da sua região, da sua comarca, e isso vai ter que ser encampado nos projetos de gestão dos candidatos, e depois, evidentemente, terá de ser cumprido. Então, com estas palavras, saudando todos, acho que não esqueci, penso não ter esquecido de ninguém, encerro aqui a minha fala, agradecendo muito o convite. E a Renata sabe disso, eu estaria hoje no Amazonas, não é, Renata? Mas a gente teve de cancelar e tinha de vir aqui com os meus dois colegas de diretoria para prestigiar esse evento, porque esse é o grande tema da magistratura. Parabéns a vocês que vieram, parabéns aos presidentes que compareceram, e estamos juntos nessa demanda. Parabéns. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora ao colega Arimatea, presidente da Associação do Mato Grosso. Um grande batalhador também pelas nossas causas em Brasília. Obrigado, Renata. Bom dia aos colegas fluminenses, da magistratura fluminense. E é uma grande honra nós estarmos aqui atendendo o convite da presidenta da AMAES, nossa colega, sempre muito batalhadora e combativa, Renata Gil. Cumprimentamos, nesse momento, os membros do nosso parlamento, os deputados João Campos, o deputado Fernando Francisquini, que são parlamentares independentes, e tem uma característica muito próxima a essa independência, o parlamentar independente, é aquele parlamentar que está sempre envolvido em questões boas para a República e boas para as instituições da República, como é a eleição direta nos tribunais, na nossa leitura, pelo menos. Cumprimentamos os juízes federais aqui presentes, na pessoa do colega Wilson Witzel, presidente da AJUFERES, que é a Associação de Juízes Federais, que engloba Rio de Janeiro e Espírito Santo. E cumprimentamos os colegas fluminenses, um grande abraço, através do irmão desembargador Fábio Dutra, os magistrados de segundo grau, e do colega Josemar, que acho que não está aqui presente, que foi juiz junto comigo lá no estado de Rondônia. Depois o Josemar bateu asas, migrou para o Rio de Janeiro, e eu bati asas e migrei. O meu voo foi meio um voo de galinha, foi mais baixo, ali para o vizinho Mato Grosso. E até hoje o pessoal fala, por que você saiu de Rondônia? Eu disse, não, eu vim para mais perto do Brasil. Os rondoniense não gostam muito de sair. E o Josemar veio para mais perto ainda, veio para o Rio de Janeiro. Essa questão das eleições diretas nos tribunais realmente é uma questão recorrente e que vai efetivamente trazer, transformar a magistratura, o Judiciário Nacional, como já falou o nosso colega Jaime, o presidente da PAMAGES. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma situação bem cultural nossa no Brasil. Eu costumo dizer que o CNJ tem N resoluções, tem N decisões, determinando que seja valorizada a magistratura de primeiro grau, que seja valorizado o juiz de primeiro grau. Mas aqui no Brasil, infelizmente, eu até anotei aqui, quando o Jaime estava falando, anotei um extratozinho de uma música de um conterrâneo de vocês, que fala, se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E essa valorização da magistratura de primeiro grau tem sido isso, discurso, 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 e gesto efetivo, que é bom ou nada ao longo dos anos. Eu sou um magistrado relativamente moderno, tenho apenas 22 anos de magistratura, e tenho convivido com isso aí, esse privilegiamento da magistratura, dos tribunais, segundo grau, em detrimento da magistratura de primeiro grau. E esse discurso está bom de virar prática. Essa intenção já passou da hora de virar gesto, já amadureceu essa ideia de efetivamente valorizar a magistratura de primeiro grau. E isso vai acontecer quando nós conseguimos essa vitória histórica na magistratura, e eu digo aqui para o deputado João Campos, para o deputado Francisco Inde, eles vão ficar na história, daqui a 100 anos, todos vão ser falados. Olha, foi um projeto da relatoria que defendeu com muito empenho, com muita independência, e com muita propriedade, essa emenda constitucional. Foi um projeto de iniciativa desarquivado pelo deputado Francisco Inde, que foi relatado pelo Eduardo João Santos, presidiu a comissão, o deputado Lincoln Portela, quer dizer, vocês vão fazer história, efetivamente, daqui a 100 anos, nós não vamos estar mais aqui, mas com certeza vocês vão ser falados, porque esse é um momento histórico que se aproxima de acontecer na magistratura brasileira. Eu sou testemunha disso aí. Há quatro, cinco anos atrás, para os senhores terem uma ideia, nós tivemos uma greve muito grande dos servidores, e uma queda de braço muito grande do sindicato dos servidores com a presidência do tribunal. E naquela época, só para vocês terem uma ideia de números, o que é que significa a necessidade de se democratizar a administração da justiça de uma forma geral. O sindicato dos servidores do Mato Grosso, o judiciário, já jogava na mídia que 70% do orçamento judiciário era gasto só com o segundo grau, e 30% era gasto com o primeiro grau, com todos os juízes, com todas as comarcas, quer dizer, eles já denunciavam isso aí com números dos sindicatos, não nós, a magistratura, eles mesmos, os servidores, através de seus sindicatos, denunciavam isso aí. Isso aí é um número que bem reflete o que é essa falta de democratização do poder judiciário. Eu costumo ser objetivo e até um pouco contundente. Eu digo que, apesar de nós vivermos em uma república democrática e o exercício pleno da democracia, o judiciário ainda vive um sistema oligárquico, uma oligarquia, que é uma deturpação da democracia. E, infelizmente, essa é uma realidade, nós não podemos fugir disso aí. Felizmente, nós estamos passando por um arejamento muito grande na cúpula dos tribunais e, eu diria hoje, quase que a maioria dos membros dos tribunais são favoráveis, sim, à tese da eleição direta. Felizmente, esse processo histórico vai chegar no seu ápice, vai chegar no seu clímax, com a votação dessa PEC, e nós esperamos que todo o parlamento compre essa ideia e faça a história mais uma vez e coloque efetivamente a essência da democracia dentro do poder judiciário, trazendo as eleições diretas para os tribunais de justiça, tribunais regionais de trabalho e tribunais regionais federais. É tudo isso que nós queremos e nós sabemos, sim, que esse vai ser um passo fundamental e não adianta dizer que vai politizar, meio que na coisa de não comi e não gostei. Vamos comer, sim, vamos experimentar, vamos degustar essa democracia no seio da magistratura e, depois, sim, que nós degustarmos, nós apreciarmos, aí vamos dizer, sim, se é saborosa ou se o sabor é desagradável. Mas, sem comer, não vamos dizer não comi e não gostei. Essa é a nossa ideia que nós fazemos de forma bem objetiva a respeito disso aí. E a Amaer está de parabéns porque, suscitando esse debate, traz à tona um dos grandes problemas nossos, que é essa falta de democratização interna, infelizmente. E nós vamos caminhar firme junto com a Amaer, junto com a Renata, nessa luta lá no parlamento para conseguirmos finalmente aprovar e realizar esse sonho nosso na magistratura. Muito obrigado. Obrigada, Arimatea. Antes de passar a palavra para o meu colega da Amaer, desembargador Luiz Iveiter Assenor, o senhor quer falar alguma coisa? Vai precisar se retirar? Obrigada. 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 Eu vou passar a palavra agora para o meu colega Fred Pitta, que veio da Bahia de Salvador para trazer o abraço para os magistrados do Rio de Janeiro. Certeza. Boa tarde a todos. Renata, você está de parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz em estar aqui e participar dessa audiência pública, dessa matéria que estava um pouco esquecida, ficou um pouco esquecida. Foi muito falado no ano passado e ficou um pouco adormecida, digamos assim. E a necessidade de trazer à tona e a gente brigar por essas eleições diretas já passou da hora. O deputado esvaziou praticamente, com muita sabedoria, todo o tema. Mas só para engrandecer um pouco, deputado, e exemplificar, vou dar um exemplo da Bahia, que eu não quero ser venal com os demais estados. A politização já existe no Poder Judiciário, só que em pequena escala, que é dividido, o quê? Com o segundo grau. E na Bahia, deputado, infelizmente, o que acontece é o seguinte, nas eleições de presidente, é uma venda de cargos. Então, lá é o seguinte, você me dá tal cargo que eu voto para você e para presidente. É um absurdo isso que acontece. Então, essa democratização vai o quê? Valorizar o primeiro grau, vai trazer responsabilidade para os nossos dirigentes em dar condições ao juiz de primeiro grau, que é o verdadeiro praticante da prestação jurisdicional, onde a sociedade tem acesso mesmo, é o juiz de primeiro grau, e esse, sim, sente muita falta de ter condições, as devidas condições de trabalho para fazer essa prestação jurisdicional de forma escorreta. Então, deputado, parabéns. Eu acredito, fiquei feliz, e vou levar lá para a Bahia essa notícia que vai ser votada agora nessa primeira quinzena, se Deus quiser, vai ser votada nessa primeira quinzena, em primeiro turno. E tenho a certeza que, com isso, o senhor vai trazer para a sociedade brasileira uma prestação jurisdicional muito, muito, muito melhor. E, só para aproveitar a oportunidade, Renata, me permita convidar os colegas aqui, vai ter uma enagem em Porto Seguro, em novembro. A nossa associação está apoiando, e vai ter uma parte científica muito boa, muito boa mesmo, a presença da ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, Souto Maior, dentre outras, confirmou presença também nosso querido colega Sérgio Moro. E, no encerramento, ontem eu fechei o show de Vete Sangalo. A Mab vai oferecer um show de Vete Sangalo para os participantes. Mas, eu agradeço, viu, a palavra, e vou passar a palavra para a Renata para poder concluir a audiência. Obrigada, Fred. Dizer que a Maerj também apoia o ENAJ, que é um encontro nacional de juízes estaduais, que é realizado pela MB, e nós, como associação irmã, vamos ajudar também na organização e na participação em massa no evento. Agora, eu vou passar a palavra ao meu colega Antônio, que vem representando o presidente da Associação do Estado do Paraná, o Fred, que, por motivo de cirurgia de última hora, não pôde estar aqui, mas queria dar uma palavrinha breve para os colegas. Pois não, Antônio? Muito obrigado, Renata. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um enorme prazer estar aqui no Rio de Janeiro representando o meu presidente, Federico Mendes Júnior, que manda um abraço a todos os colegas, infelizmente, já convalescendo de um pequeno problema, ele não pôde estar presente, e eu terei esse enorme encargo de representá-lo, espero bem representá-lo, e serei breve. Quero agradecer imensamente à minha colega Renata Gil, cuja fama ultrapassa fronteiras, esse espírito de união que ela carrega, faz com que todos os meus colegas do Rio de Janeiro estejam de parabéns pela eleição dessa brilhante presidente. Quero também enaltecer aqui a presença do meu dileto amigo Jaime de Oliveira, nome do qual eu saúdo todos os magistrados que compõem a nossa mesa, um presidente brilhante que realiza um trabalho enorme pela magistratura não só de São Paulo, como do Brasil. Os deputados João Campos e Fernando Francisquine que fazem presente aqui, que são, sem dúvida nenhuma, os grandes responsáveis pelo retorno dessa matéria que é a mais importante da magistratura brasileira. E, meus caros, eu serei breve porque os meus antecessores, sem dúvida, além de esgotarem o tema, foram brilhantes. Mas eu quero dizer para vocês que a votação direta para a eleição dos tribunais representa a conquista mais relevante não só para a magistratura brasileira, mas para os cidadãos do Brasil, para a nossa democracia. fazer com que os juízes de primeiro grau votem para a presidência e a cúpula dos tribunais é dar voz ao cidadão que necessita da prestação jurisdicional nos rincões do nosso Brasil. É isso que se espera. É possibilitar que, pelo juiz, haja a melhoria da prestação jurisdicional e a democratização do poder que é a última fronteira da democracia, que é o poder judiciário. Nós, juízes, defendemos todos os dias a nossa Constituição e os direitos fundamentais daqueles que têm violado todos os seus direitos. E merecemos, em razão disso, ter, além de vós, voto. Os presidentes dos tribunais, aqueles que querem fazer jus à condição de presidentes e tribunais, devem levar consigo todas as angústias e anseios das partes mais remotas das suas localidades, seus estados e regiões. É isso que se espera do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que corra de Guaira à União da Vitória para ouvir aqueles que prestam a jurisdição no fronte, como aqui no Rio de Janeiro, que saia de Angra dos Reis e vá até Itaperuna, ou em São Paulo, presidente Jaime, que saia de Santa Fé do Sul e vá até Lorena e ouça comarca por comarca, ou em Mateia lá, em Mato Grosso, que vá de Apiacais até Alto Araguaia. Nós queremos nada mais, nada menos do que ser ouvidos e importar nas decisões de cúpula que são tomadas. então eu peço aqui aos nossos deputados que levem consigo o nosso grito e peça que o plenário da Câmara dos Deputados não nos sufoque novamente. Direta já, senhores. Obrigada, Antônio. Eu registro a presença também do meu colega Eduardo, meu colega de faculdade, hoje vice-presidente da Ajufe, que trabalhou tanto por essa pauta quando foi presidente também da Ajuferge e que hoje é que engrandece a nossa plateia. Eu vou passar a palavra agora ao Paulo Feijó pela MB. Em seguida, nós falamos das outras entidades de caráter nacional. Obrigado. Obrigado, Renato. Eu vou tentar ser breve porque eu acho que mais do que oportunidade de ouvir as associações, os deputados aqui presentes poderão ter oportunidade de ouvir os nossos colegas, ouvir as associações, nós já perturbamos eles há bastante tempo. O deputado João Campos já está em seu, salvo engano, quarto mandato. E o deputado Francisquine, acho que segundo mandato, também salvo engano, mas a minha palavra mais é de agradecimento. Eu acho que o deputado João Campos, como relator, foi um grande apoiador desse projeto desde o início. O deputado Francisquine, integrando também a Comissão Especial das Diretas, foi extremamente importante para que nós pudéssemos dar andamento e conseguimos aprovar, certamente com o deputado do senhor, com o apoio dos senhores no ano passado, o nosso projeto junto à Comissão Especial e agora aguardamos a ida para o plenário. Como já foi relatado pelo deputado João Campos, nós já tivemos com o presidente em exercício da Câmara, mas certamente também pelas mesmas circunstâncias já apontadas, continuamos contando com o apoio dos senhores para que possamos levar adiante esse nosso projeto. Um agradecimento também à Renata. A Renata atende a um pedido da AMB de justamente fazer essas injunções todas junto aos parlamentares no sentido de apoiar os nossos projetos e apoiar o projeto das diretas que é tão relevante para todos nós. Os nossos colegas todos já deixaram bem clara a importância desse projeto, senhores parlamentares. A cumprimento aqui a nossos colegas presentes no nome da nossa colega Renata Gil, presidente da Associação dos Maestrados do Rio de Janeiro. Nossos colegas trabalhistas em cumprimento na pessoa da Cleia Couto, presidente da Amatra 1 aqui presente. E, no caso dos nossos colegas federais, nosso colega Wiltzel também aqui presente representando as UFES, além do Eduardo André que foi referido agora, que está perdido ali no meio, mas que também representa a Ajufe. Colegas, um agradecimento, além desses todos, aos senhores que estão aqui presentes e de todos aqueles mais de 600 colegas que assinaram no último ano, deputado, um requerimento para que fosse apresentado junto ao Tribunal de Justiça para a participação dos juízes em primeiro grau. Então, na verdade, não são só pesquisas, não é só esse sentimento que o senhor traz aqui de que não há resistência ao projeto. Há efetivamente uma união da magistratura em torno disso. No último ano, nós tivemos um requerimento apresentado há dois anos atrás pelo nosso colega Rocidélio Lopes da Fonte, ex-presidente da Maest, que está aqui presente, a partir de uma iniciativa da AMB, também que tive a oportunidade de sugerir, de que apresentássemos requerimentos em todo o país para que os tribunais modificassem seus regimentos internos, possibilitando a participação dos juízes em primeiro grau. Houve êxito no Tribunal de Roraima, como já foi aqui relatado, em alguns tribunais do trabalho também que acolheram essa tese. Algum avanço obtivemos. Agora, todos os integrantes do Tribunal Pleno podem se candidatar ao cargo de presidente. Aumentamos também a democracia nesse ponto, mas ainda não chegamos àquele ponto que há 15 anos nós já lutamos. E aí fiquei pensando que eu poderia trazer aos deputados que ainda não tivessem sido relatados. A AMB, há mais de 15 anos, luta por isso. E na presidência do nosso colega do Rio Grande do Sul, que todos chamamos ficariosamente de Cádico, nós tivemos uma pauta que era a democratização interna do Poder Judiciário. Estou fazendo referência ao ano de 2001, antes mesmo o deputado João Campos integrar o Congresso a partir de 2003, mas desde 2001 nós já lutamos por isso. Então, os senhores, na verdade, nos dão a esperança de que essa luta não é em vão, nos dão a energia de que essa luta tem que continuar. Passamos todos esses períodos lutando incessantemente. Aqui no Rio de Janeiro, para os senhores terem, e aí os deputados vão ter uma referência clara, presidia a Amaerge o atual ministro Luiz Felipe Salomão. Era juiz de primeiro grau, presidente da Amaerge. Para os senhores verem o tempo que nós já temos essa luta. Lembro que o então juiz Luiz Felipe Salomão promoveu uma caminhada daqui do Tribunal de Justiça até a Assembleia Legislativa para levar um projeto de emenda à Constituição Estadual que permitisse aos juízes votar para presidente. Então, é uma luta que não é de hoje. Tive a oportunidade de participar dessa caminhada e venho participando do que eu considero uma caminhada desde então. E fico pensando o que poderia, como eu falei, acrescentar aos senhores como argumentos. E aí fiquei pensando. Imaginemos, deputado Francisquini, que o senhor chegasse na Câmara dos Deputados e, como tem apenas dois mandados, não lhe fosse permitido escolher o presidente da casa. Então, ou seja, apenas os deputados mais antigos poderiam escolher o presidente da casa. Qual a diferença que existiria entre parlamentares? Não existe diferença nenhuma. Ou, também pensei numa outra hipótese, deputado João Campos, que o senhor, apesar de quatro mandados na casa, não estivesse entre os 20% ou 15% mais antigos da casa, e, por isso, inclusive outros deputados mais jovens do que o senhor na casa, em razão da forma de acesso, tivessem o direito de ele escolher o presidente da casa. E o senhor, apesar de extremamente antigo, lá dentro não tivesse esse direito a voto. É o que nós todos passamos aqui. Juízes extremamente antigos, vejo aqui, o próprio Rossidério Lopes da Fonte, mais de 20 anos de magistratura, Renato Sertã, 23 anos de magistratura, a GLAE, que está do lado do Renato, que certamente também tem mais de 20 anos, 22 anos de magistratura, e outros colegas tão antigos, que efetivamente não têm o direito a voto. E não se consegue compreender essa distinção que faz às vezes magistrados, que são muito mais novos na carreira, mas que pela forma de ingresso têm esse direito, e outros mais antigos que não têm esse direito. Somos todos magistrados, todos temos direito a voto. E aí, também, um exemplo de como isso efetivamente atinge a nossa carreira, chegamos a um ponto em que o CNJ foi obrigado a fixar uma política de priorização do primeiro grau. Essa política de priorização do primeiro grau, ela existe, não é de graça, ela é porque verificou-se que havia, não há uma efetiva atenção que deve haver ao primeiro grau, como já foi dito aqui, à porta de entrada da justiça, onde efetivamente o jurisdicionado é atendido de forma direta pelos juízes e pelos magistrados. Então, nós precisamos superar isso, nós precisamos superar esses mecanismos que são feitos para justamente não, não, justamente, são adotados por não termos atingido o direito de voto do magistrado. Então, deputados, apenas esses dois argumentos que eu queria trazer, não quero me estender, porque, efetivamente, temos muito outros colegas que não tiveram ainda a oportunidade de se manifestar, de se dirigir diretamente a parlamentares e agradeço mais uma vez a presença dos senhores, o apoio dos senhores e esperamos continuar com o seu apoio e prometemos apenas uma coisa, que vamos continuar perturbando os senhores com essa nossa pauta que é extremamente prioritária. Obrigado. Obrigado, Paulo. Lembrando que essa luta é desde a constituinte, o senador Bernardo Cabral no outro dia estava conversando como ele recebeu pedidos para que essa regra fosse inserida e, desde então, nós estamos nessa batalha árdua. Eu vou dar a palavra agora à minha amiga Cristina Slaib, que vai falar pela Ana Mages. Bem, eu cumprimento a todos, muito bom dia, já início de boa tarde, mas eu quero começar parabenizando a Renata, porque, realmente, eu fiquei muito feliz quando eu vi que se trataria de uma audiência pública e que traria, conseguiria trazer para todos nós aqui os deputados que tiveram essa influência tão grande e mobilizando, inclusive, colegas de vários outros estados. O Rio sempre se mobilizou, mas é diferente quando a gente traz aqui, todos juntos, colegas que passam a mesma situação. E eu gostaria, então, para não me alongar, cumprimentar todos daqui da mesa e destacar, o Paulo Feijó falou hoje, deputados, também muito bem, que essa questão das eleições para os órgãos, eleições diretas para os órgãos diretivos de tribunais, ela interessa à justiça, aos magistrados e, principalmente, aos judicionados. Foi colocado aqui pelo deputado a questão do projeto da governança e, inclusive, o parecer da comissão, se, por acaso, alguém não tiver lido, eu remeto, porque as justificativas lá são bastante esclarecedoras sobre tudo isso e eu creio que ninguém mais tem dúvidas sobre a prioridade do voto para todos os juízes. E a gente conseguindo isso com a PEC realmente vai ser uma vitória muito grande porque não será só do Rio, nem de São Paulo, nem de Minas, será da magistratura federal, será de todos os juízes. E a gente fica aqui falando sobre o CNJ, a minha vária é certificada e recertificada pelo ISO, sou coordenadora de gestão, então, eu entendo, assim como os demais colegas, a prioridade da gestão e não existe gestão sem integração, não existe gestão sem participação, não existe gestão se você não faz parte e você efetivamente tem voz. Então, a magistratura não aguenta mais ser, inclusive, muitas vezes metralhada na mídia, porque a verdade, a palavra é essa, porque justamente a gente não consegue chegar numa situação básica que é essa dos juízes votarem. O Paulinho falou porque é uma situação que engasga na gente. Eu vou fazer 20 anos, mas tem colegas aqui com 23, e que critério é esse que a gente não pode votar e uma pessoa que recém-ingressou na desembargadoria, muitas vezes sem ter noção nenhuma do que é o judiciário, e essa pessoa, a partir da posse dela, tem um colega que brinca dizendo que é o portal da purificação, porque ela, de repente, ela se purifica e ela pode tudo. Isso não é mais possível, porque isso não é igualdade. Se eles podem votar, que todos possam votar. Se eles podem participar, que todos possam participar. E esse projeto de governança é indispensável. A gente está vivendo a situação no mundo e no Brasil por falta de transparência. Os juízes votarem é uma questão de participação e de transparência, sim. Os projetos vão ter que ser colocados para todos. O CNJ editou várias resoluções. a gente sabe disso e a gente também sabe que elas não conseguem ser implementadas. E o Rio de Janeiro ainda é um dos melhores estados da federação em termos de qualidade do primeiro grau. Existem estados, nós conhecemos vários colegas, inclusive na Bahia, a situação de você sentar e chorar. E como isso? Se nós somos o último poder onde as pessoas colocam as suas esperanças na concretude da justiça. Senhores deputados, os ministros do Executivo, de todos os poderes, quando eles precisarem de qualquer tutela de direito fundamental, eles irão aonde? A justiça. Nós somos o último poder. E eu estou muito feliz, Renata, eu estou muito feliz de saber que as associações, eu, por acaso, faço parte de todas elas, e às vezes as pessoas dizem, por que você está em uma, está em uma? Porque é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que lutar, a gente não tem que sair de associação, a gente tem que se unir, e essa é uma causa da magistratura inteira. Não importa as divergências, importa o resultado que a gente vai conseguir com isso. E aí eu agradeço muito aos senhores deputados, porque essa luta aqui é tão longa, não é, Paulinho? Tão longa, de décadas. Nós estamos aqui hoje com uma esperança concreta de que isso vai mudar. E não é verdade, como colocaram aqui muito bem, que os desembargadores são contra. Talvez alguns precisem de um pouco mais de esclarecimento, porque muitos, foi ou não foi, Renata? Muitos defenderam abertamente, através de e-mail, falando da relevância e da importância dos juízes votarem. E mais, os juízes não serão candidatos. Então os desembargadores ainda continuarão diferentes, porque só eles podem ser eleitos. Só eles são elegíveis. Então esse argumento de que os juízes terão mais poder, isso não existe. E a primeira instância é justamente a que vive todas as agruras. Se nós não temos condições, se nós não temos como cobrar, se nós não temos projetos de governança e nem no orçamento, como que o juiz não pode participar disso se ele não consegue prestar a jurisdição, se ele não tiver condições? Então também, eu não pretendo me alargar, eu só gostaria de fazer um pedido agora aqui, eu sei que a Renata você não pode garantir isso, mas mesmo assim eu vou te pedir, porque eu entendo que essa audiência pública seria de uma enorme valia se ela tivesse sido feita online. Não existe justificativa no momento em que nós estamos, com a tecnologia que nós temos, que nós não consigamos transmitir isso. Muitos colegas operosos, judicantes, com excelentes ideias, com especialidades diferentes, queriam estar aqui hoje e não puderam por causa da crise da mobilidade urbana. Então eu faço aqui o meu apelo para que nós tentemos fazer outra audiência pública que possa ser inclusive agendada com um pouco mais de antecedência e que ela possa ser feita online, porque isso é uma coisa muito simples. Nós temos tecnologia para isso há mais de uma década. E a Emerge mesmo já fez isso. Então eu rogo aqui ao desembargador Caetano, a nossa colega Adriana estava presente até há pouco, que ele envie de todos os esforços para implementar. Ninguém consegue mais hoje fazer os encontros presenciais. Alguns, sim, mas é impossível. Então eu coloco aqui o meu apelo, inclusive porque nós teremos que debater também sobre o procedimento que vai reger essa eleição. Um dos pontos que eu gostaria de colocar, deputada, é que quando nós tivemos a votação pelos desembargadores e que perdemos por um voto, por aquela proposta e tudo, vários desembargadores depois vieram falar que não entenderam o que estava sendo votado, porque a votação ficou confusa, os quesitos não ficaram claros. Então muitos, inclusive uma desembargadora levantou para dizer que ela tinha votado diferente. Então nós precisamos debater, sim, precisamos debater também a transparência das regras desse procedimento quando essa PEC, com a graça de Deus, for aprovada. não há subordinação hierárquica em tema de democracia. Todos somos magistrados em qualquer grau de jurisdição, oriundos da carreira ou não. Eu relembro aqui a resolução 133 do CNJ, que reconheceu a existência de simetria entre a magistratura e o Ministério Público, e o Ministério Público tem eleições diretas. A Defensoria Pública tem eleições diretas. Então não existe mais nenhum argumento que sustente não existir eleições diretas exatamente no Poder Judiciário. Ninguém mais do que os magistrados de primeiro grau vivenciam diariamente as agrúrias de cada pessoa, de cada parte, nas causas que lhe são submetidas apreciação. Elas depositam no Poder Judiciário suas últimas esperanças na concretude da justiça. E eu finalizo com as luminosas palavras do Papa Francisco ao se dirigir aos juízes do Tribunal da Rota Romana. Queridos juízes, por detrás de cada juízo existem pessoas que aguardam justiça. Muito obrigada. Cristina, eu queria esclarecer para os colegas que nós tentamos sim fazer essa audiência... Você me explicou. É bom para eu explicar para eles. Nós tentamos sim fazer essa audiência online, através dos sistemas que a gente tem ou da corrigedoria ou da escola, mas isso não foi possível por problemas técnicos ou por estarem passando algum programa da Exage, agendamento prévio, mas nós vamos gravar a audiência, vamos colocar na página da Maerge, YouTube, e viralizar aí de forma positiva nas nossas redes. Nós sempre temos a tentativa de fazer com que todos participem da melhor forma possível. Então, o seu pedido foi acolhido já, só não foi... Não pôde ser concretizado, Cristina. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Cleia, que é da Amatra 1, que implementou a eleição direta aqui e vai trazer um pouquinho da experiência. Eu vou pedir só para os colegas serem bastante breves o Witzel e a Cleia, porque a gente tem horário para encerrar. Obrigada, Cleia. Boa tarde, Renata. Boa tarde, com quem eu cumprimento todos aqui da mesa. Boa tarde, deputado Fernando, João Campos, colegas. Eu sou presidente da Amatra 1, a Associação dos Magistrados do Trabalho aqui da primeira região do Rio de Janeiro. Vou trazer a experiência dos tribunais do trabalho. todos tentamos implementar eleições diretas nos nossos tribunais. Aqui na primeira região, a gente conseguiu, através de emenda regimental, ela ainda não se concretizou, porque a nossa eleição é agora em novembro. O tribunal da 17ª região, que o Espírito Santo também implementou, também ainda não teve eleição, e, se eu não me engano, o Maranhão. A quarta região, que é o Rio Grande do Sul, não conseguiu eleição direta, mas eles conseguiram uma consulta, ou seja, o primeiro grau é consultado e eles têm o compromisso de que o eleito pela consulta será encampado pelos desembargadores. Bom, com relação às eleições diretas, eu ratifico tudo que todo mundo já disse, é evidente que, a partir do momento em que o primeiro grau votar para o presidente, vice-presidente dos tribunais, e, conforme for o caso até para corregedor e vice-corregedor, que eu acho que é o caso da emenda, evidentemente que a gente vai ter maior legitimidade desses cargos, das pessoas que vão exercer o cargo, nós vamos ter projeto de gestão administrativa e financeira, a gente vai ter o compromisso do primeiro grau com relação a essa gestão, e a gente vai ter também prestação de contas, ou seja, a gente vai ter o que todo mundo quer, a democracia interna dos tribunais. Na verdade, como todos falaram aqui, a implementação do CNJ com relação à valorização do primeiro grau não está totalmente refeita, porque a gente não vota, a gente não tem voz, a gente não consegue expressar o que a gente quer, e, com relação a isso, ficamos sempre atrasados, no meu modo de ver, eu acho que os tribunais poderiam ter a vanguarda, poderiam se antecipar à PEC, mas, infelizmente, não é isso que a gente vê na maioria dos tribunais. A gente tem aqui o trabalho da MB, que mostra que apenas 20% dos juízes de primeiro grau vota, o meu tribunal aqui do Rio de Janeiro é o terceiro maior tribunal do trabalho do Brasil, e, no entanto, somente 54 desembargadores decidem quem vai administrar, quem vai gerir o nosso tribunal. E, assim, a gente vê com o restante do Brasil inteiro. Então, assim, aqui, nas nossas eleições, o Paulo estava presente, o Rocidélio também estava, e a gente viu que ficou apertado, a gente aprovou, mas, de toda sorte, a eleição foi bem apertada. E aí eu desejo a todos um sucesso nos seus tribunais e também total apoio à PEC. Com certeza, a Matra 1 vai estar lá e a Ana Matra também, apoiando a aprovação da PEC. E tomara que, de certo, ela consiga ser votada no primeiro turno, para que a gente, no segundo turno, já resolva e a gente já tenha as eleições nos tribunais. Obrigada. Obrigada. Finalmente, eu passo a palavra ao meu colega Wilson Witzel, quem trabalha já no movimento de frente parlamentar do Rio de Janeiro comigo. Um braço forte também, pessoa de muitas luzes. Você tem a palavra. Obrigada, colega Renata, parabéns pela organização desse evento maravilhoso aqui com a presença dos colegas juízes de direito. Parabenizo também a presença do deputado João Campos e do deputado Francis Kine, que estão na luta pela aprovação dessa PEC das diretas. Também cumprimento aqui o meu colega, o vice-presidente da JUF, Eduardo André, grande colega lutador por essa questão da democracia nos tribunais. Inclusive, nós temos um requerimento no nosso tribunal que está para ser pautado. O desembargador Abel Gomes, que é o relator desse requerimento, ele me comunicou, nos comunicou que está devolvendo o processo ao presidente do tribunal para pautar agora para o mês de agosto uma proposta da JUF, que foi para todos os TRFs, e a proposta também das regionais, a fim de que seja apreciado. No âmbito do nosso tribunal, há ainda muitas dúvidas por parte dos desembargadores, porque eles entendem que, à medida em que o voto direto seja aprovado, o tribunal passaria, não teria peso ao voto do desembargador, o desembargador não teria controle sobre o processo eleitoral, ele passaria a ter um voto no meio de outros, como está aqui dito no nosso informativo, são 270 juízes federais de primeira instância, e aí, com os 27 desembargadores, o temor é de que perderia, vamos dizer assim, o controle desse processo eleitoral. E, evidente que, como já foi falado aqui anteriormente, isso é uma questão que remonta a nossos, todo o tempo da magistratura, que a questão sempre foi dessa forma. e hoje a eleição direta muda esse paradigma. Então, acredito eu que nós precisamos realmente refletir sobre esse paradigma que hoje vivemos e esse mito de achar que a antiguidade por si só já seria suficiente para que se for exercer a presidência. Nós temos o desembargador Reis Frid, que é abertamente contrário a essa eleição direta, porque o artigo que ele escreveu, ele diz que a antiguidade é que deve nortear a escolha, porque o juiz não tem o que prometer. Na medida que o presidente é candidato, ele não tem o que prometer. Ele tem simplesmente que seguir ali uma diretriz de administrar o orçamento e a pauta do tribunal. E nós sabemos que isso não mais é verdadeiro. Hoje nós temos inúmeras políticas públicas que passam pelos tribunais e que os juízes têm envolvimento direto nessas políticas públicas. Depois de dois anos trabalhando no tribunal para implantar o comitê orçamentário, nós conseguimos sexta-feira, agora passada, a primeira reunião do comitê orçamentário do TRF da segunda região, exatamente para que se discutam as propostas orçamentárias. E, depois de dois anos, nós conseguimos que esse comitê fosse instalado. E já foi um avanço no trabalho de discussão sobre o orçamento para, não para o próximo ano de 2017, que já foi, mas para o ano de 2018. Ou seja, o presidente que assume o ano que vem o TRF, ele vai trabalhar com o orçamento que foi feito pelo antecessor. Então, o comitê orçamentário já foi uma quebra de paradigma, porque o juiz de primeiro grau estava lá participando dos debates. E já identificamos problemas. Um dos primeiros problemas identificados é o custo dos aluguéis das unidades do interior da Justiça Federal. Nós temos São João do Militi, que tem um prédio que abriga lá as varas, são 12 varas, se não me engano, e esse prédio alugado. Então, já identificamos um problema que precisa ser tratado, que precisa ser pensado. O juiz que está lá em São João nem sabe qual o valor do aluguel. Então, as questões, elas vão passar a ser debatidas por parte de todos e ter uma responsabilidade de todos na condução do processo de escolha de opções orçamentárias. Então, acredito eu que as eleições diretas vão fazer com que os juízes possam participar mais das diretrizes a serem seguidas. Então, não é uma questão de não ter o que prometer, é uma questão de diálogo, é uma questão de debate. Eu acho que é importante frisar aqui, deputado João Campos e deputado Franschini, que a Justiça Federal hoje tem 600 cargos vagos. Por que a Justiça Federal tem 600 cargos vagos? Por que os candidatos estão preferindo fazer concurso para o Ministério Público Federal, fazer concurso para outras carreiras, ao invés de fazer concurso para a Magistratura Federal? O Ministério Público Federal faz um concurso e não sobra vaga. Nós fizemos um concurso na Justiça Federal da Segunda Região, o ano passado, tínhamos 70 cargos vagos, só 30 tomaram posse, e desses 30, já foram embora do Rio de Janeiro para outras regiões, oito colegas. Então, hoje nós já temos 86 cargos vagos de Justiça Federal. Então, por que que isso está acontecendo na Justiça Federal? Talvez os candidatos, eles estão preferindo outras carreiras, porque essas carreiras estão oferecendo melhores condições. Eu acredito que a magistratura estadual também tenha um claro grande de cargos vagos. Então, o que a gente não vê no Ministério Público, cujo processo democrático já é antigo, a escolha dos procuradores gerais, mediante lista, é antiga, vem da Constituição de 88, já uma imposição, o Procurador-Geral da República, ele já também é feito uma lista nacional. Então, isso fez com que o próprio Ministério Público, hoje, tivesse uma formatação institucional diferente da magistratura. Então, acredito que isso realmente vai fortalecer o processo democrático, nós vamos ter aí uma nova magistratura, como já foi dito aqui, uma verdadeira reforma do Poder Judiciário, a magistratura federal, ela vai apoiar, pelo menos, a maioria, a grande maioria dos juízes federais apoia, eu não posso dizer pelos membros dos tribunais, como eu disse, no meu tribunal, há uma dúvida sobre esse processo, mas, há alguns que são favoráveis a esse processo, procedimento, de escolha através de eleição direta. Então, eu acredito que nós estamos em um bom caminho, parabéns, mais uma vez, a Renata, pelo empenho, nós estaremos juntos nesse processo, tanto a Juf, que já está devidamente comprometida com a eleição direta, através do seu presidente atual, Roberto Veloso, vai continuar trabalhando para que essa votação ocorra, e se realmente ocorrer nesses próximos 15 dias, nós estaremos lá em peso no Congresso Nacional para conversar com os neoputados da nossa base parlamentar, terça-feira eu já estarei com a liderança do PRB em Brasília para tratar de questões envolvendo o orçamento da Justiça Federal, e vamos tratar, inclusive, também, de pedir o apoio das bancadas para a votação da eleição direta. Então, parabéns, conte com o apoio da Justiça Federal, mais uma vez, o deputado João Campos, o deputado Franciscini, o deputado Lincoln Portela, são gigantes nesse processo de levar essa ideia adiante, o deputado Franciscini, a Polícia Federal já tem também essa proposta de escolher o seu representante máximo através de eleição direta, tem acompanhado isso através das associações, dos delegados da Polícia Federal, isso fortalece a Polícia Federal, dá independência à Polícia Federal, e faz com que as instituições que vão fazer com que o Estado Democrático de Direito seja forte, elas sejam independentes e participativas. Então, parabenizo essa brilhante caminhada e, quiçá, o Conselho da Justiça Federal também seja um conselho eleito pelos magistrados, que na Justiça Federal nós já temos esse degrau. O presidente do nosso tribunal, ele não tem iniciativa do projeto legislativo, do processo legislativo. A iniciativa do processo legislativo tem que ser levada ao Conselho da Justiça Federal, que é composto pelos presidentes dos tribunais, mais os ministros do STJ, que muitas vezes não tem nenhum relacionamento com a Justiça Federal, porque vieram do Ministério Público Estadual, vieram da Justiça Estadual, não conhecem a Justiça Federal e tem assento no Conselho da Justiça Federal. Depois do Conselho da Justiça Federal, ainda tem que passar pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça. Então, a Justiça Federal, ela tem um projeto de lei que venha a criar uma vara, uma vara lá, nós temos, por exemplo, Barra do Piraí, só tem uma vara. O prefeito de Barra do Piraí já esteve comigo várias vezes pedindo mais uma vara em Barra do Piraí. Para isso, a gente tem que fazer um projeto de lei, vai passar pelo Conselho da Justiça Federal, depois vai passar pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça, vai passar pelo Conselho Nacional de Justiça, aí sim, vai desaguar lá na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu falei para o prefeito de Barra do Piraí, felizmente, prefeito, vai dar alguns anos até a gente conseguir implantar mais uma vara aqui em Barra do Piraí. Então, eu acho que, nesse sentido, a democratização vai levar também esses ventos ao Conselho da Justiça Federal, que é um pouco diferente, inclusive, do Conselho da Justiça do Trabalho. Então, eu parabenizo, louvo a iniciativa, estamos juntos nessa caminhada e espero que nós possamos aprovar em breve essa PEC para que a gente possa já no segundo semestre estar aí votando para presidente dos nossos tribunais. Parabéns. Obrigada. Obrigada ao colega Witzel. Eu vou dar a palavra aos dois inscritos. Primeiro, o ex-presidente da AMAERJ, Cláudio Delorto, depois a juíza Maria Aglaé. Não sei se os senhores estão com o microfone. Boa tarde, colegas. Serei breve. A questão, apenas parabéns, Renata, por essa iniciativa, parabéns a todo o movimento associativo. Eu acredito que esse seja mais um dos passos que estamos caminhando para conseguir, e eu acho que já estamos num bom caminho, que é o caminho da efetiva democratização interna do Poder Judiciário. Eu queria, deputado João Campos, deputado Franciscini, apenas pontuar duas questões. Tivemos até a oportunidade de conversar antes. Primeiro, que é absolutamente incrível que membros do mesmo poder sejam tratados diferentemente, como já foi pontuado aqui, como se alguns deputados e alguns senadores pudessem efetivamente votar para a mesa diretora e outros não pudessem votar. E segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados é a questão relativa à cidadania. esse projeto é um projeto não de empoderamento dos juízes de primeiro grau ou de retirar poderes do segundo grau. É um projeto de empoderamento da cidadania brasileira. Porque os processos começam e terminam nas mesas dos juízes de primeiro grau. Essa sensação que há no Brasil de ganhou, mas não levou, ela se dá exatamente pela falta de que o juiz seja valorizado e que a decisão do primeiro grau de jurisdição seja efetiva ou tenha maior efetividade. Os tribunais efetivamente fazem uma passagem. O processo vai ser executado no primeiro grau de jurisdição. O processo retorna à mesa do juiz para que aquela decisão realmente aconteça na realidade social. Então, deputados, é importante que a sociedade brasileira perceba que quando nós temos numa estrutura de poder, como é o judiciário, a exclusão da grande maioria dos membros desse poder, dos processos políticos decisórios e principalmente, já foi dito aqui, na questão orçamentária, nós não vamos jamais realizar aqueles projetos que estão mais próximos do cidadão. Aqueles projetos que o juiz que está lá na sua vara, no interior, que conhece cada um dos seus judicionados ou que tem o processo ali diretamente ligado a ele, ele sabe da dificuldade e da deficiência e aonde tem que ser feito o investimento. Então, essa discussão nos comitês orçamentários, ela pode ser muito interessante, como já foi dito, mas é o processo político de escolha, de eleição que, de fato, garante que haverá um presidente ou uma mesa diretora comprometida com esse projeto. Então, deputados, apenas para trazer, eu estou dando um testemunho até, de certa forma, emocionado de 25 anos de luta neste tema, eu estou há 25 anos discutindo essa questão e me parece que estamos num caminho muito bom, num caminho que eu acho que a sociedade e os próprios tribunais já perceberam que se não houver uma divisão efetiva deste poder com toda a magistratura, nós estamos construindo um judiciário que vai se enfraquecendo. Então, eu queria dar esse testemunho e dizer do compromisso que já assumi e tenho assumido no próprio tribunal pleno aqui, mas principalmente do movimento associativo brasileiro no sentido de estar presente nessas votações que espero que possamos acompanhar o mais breve possível e de tentarmos mobilizar o maior número possível através da AMB, da MAERJ, das outras associações para que os juízes e os desembargadores, enfim, a magistratura brasileira e principalmente o cidadão brasileiro possa ter uma grande vitória com a aprovação desse projeto. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para ele. Obrigado. Vou dar por fim a palavra à doutora Glaé. Obrigada. Eu sou a Glaé Tedesco, sou magistrada há 22 anos. O José Arimaté falou que é moderno, eu achava que eu fosse muito antiga. Eu agradeço, Renata, eu fiquei muito feliz quando recebi o e-mail para o convite da audiência pública, porque eu acredito que até que eu já vi em alguma discussão aqui dentro, mas faz tanto tempo que eu mal me lembro. Então, isso é muito importante. Quando eu entrei na magistratura, eu perguntei ao então presidente por que os juízes, nós juízes, não votávamos na minha inocência de uma jovem juíza. E ele me respondeu, por que vai politizar o processo todo, Maria Glaé? E eu não entendia porque eu já achava tudo tão político naquela época, mas eu falei, não, quando eu ficar mais velha, eu vou entender. Continuo não entendendo. Na verdade, nós sabemos que o motivo não é esse, deputado. E eu gostei muito da sua fala, eu não o conheci, o senhor é de Goiás, não é isso? Eu estive lá naquele adorável Estado semana passada dando uma palestra no Ministério Público e passei uma vergonha danada quando, comentando alguns assuntos políticos, porque nós somos todos aqui agentes políticos, o promotor, mas aqui nós votamos, não é, doutora? Eu falei, pois é, no meu tribunal, infelizmente, eu não voto, por isso isso é tão diferente. Então, eu gostei muito da sua fala, o senhor pontua essas questões, mas todos nós que estamos aqui sabemos exatamente qual o verdadeiro motivo de nós, juízes, não votarmos. Eu não preciso dizer. E muitos de nós não chegaremos ao segundo grau. Essa realidade nós temos que encarar. Eu, talvez, tenha alguma chance, não sei, mas sou uma juíza muito feliz, não quero me sentir forçada a ser obrigada a ser promovida ao segundo grau, mas eu tenho o prazer de ser juíza em primeiro grau, venho trabalhar feliz por ter contato com as pessoas e não somente com o papel. Já fui convocada e sei como é diferente, como também é gostoso, é prazeroso trabalhar no segundo grau, mas o contato com as partes é muito interessante. Mas eu quero me sentir feliz também, mesmo em primeiro grau, em poder escolher os comandantes dessa carreira. Como a Cristina falou, nós do primeiro grau não poderemos nos candidatar, ao contrário do Ministério Público e da Defensoria Pública, ainda continuaremos atrás. Me lembro que, no dia da votação do órgão especial, saí daqui extremamente entristecida, a Cristina foi testemunha, não cheguei a chorar, mas quase, porque vi colegas, desembargadores, que eu chamo pelo primeiro nome, porque chegamos praticamente juntos na magistratura, votarem contra esse projeto, não sei se por mal entendido ou o que for, mas votaram contra, e aquilo me deu uma tristeza profunda. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu amo profundamente, tenho orgulho de pertencer, não perdeu o bonde da história, perdeu o jatinho da história. Era a oportunidade do nosso tribunal continuar marcando posição na sua vanguarda, na sua contemporaneidade. Era isso que eu queria registrar. Muito obrigada, Ana. Acho que a Glaé, mais oportuno que a sua fala, Glaé, não podia ser, porque você encerra a nossa audiência com esse grito calado, aquele sentimento de decepção que a gente teve naquela votação, e acreditando que aquela votação poderia acontecer, poderia mudar a história. eu quero dizer a vocês que essa audiência, ela tem como finalidade principal a nossa união, que nós estejamos juntos, conscientes e cientes do conteúdo dessa alteração, porque muitos desembargadores, se eu não trouxesse isso para o Rio, acho que muita gente não queria nem se aprofundar na matéria. Aliás, muitos nem conhecem o teor do texto da PEC. Então, essa aproximação com o Rio de Janeiro, ela foi muito importante para que a gente possa trabalhar politicamente internamente essa questão. Eu acho que, a partir de agora, eu posso voltar a visitar os gabinetes dos desembargadores para esclarecer que essa é uma realidade que se aproxima, ela está batendo na nossa porta. E por que não avançarmos e chegarmos na frente dessa PEC? a interpretação do artigo da Constituição, todo mundo já está usando, inclusive, para pautar nos seus órgãos, no órgão especial de cada Estado. Então, essa reunião tem essa finalidade também, de mobilização interna, e que nós possamos estar juntos, isso eu reafirmo, lá no parlamento, em caravana, porque não adianta assistir de camarote, não adianta assistir pela televisão, isso é um movimento de todos, não adianta Renata Gil ir lá buscar o deputado João e buscar o deputado Fernando se nós não tivermos número, porque o parlamento funciona assim, nós vamos ver categorias em fila, lá, trabalhando por suas pautas e a magistratura ainda muito tímida. Então, esse movimento nós temos tentado modificar, eu preciso de vocês juntos e unidos. Então, eu vou dar a palavra para o encerramento, para o deputado João Campos, que foi, na verdade, o centro das nossas atenções, sem deixar de lado o nosso querido deputado Fernando Franciscini, que hoje é vice-líder do governo, um braço forte, importante para nós, mas o deputado João Campos, ele tem sido muito sensível a esses apelos e eu sou tão insistente que ele já até disse que eu tenho lá um puxadinho no gabinete dele, mas a gente insiste para que isso realmente aconteça, a gente saia do discurso e entre no gesto. Está bom, deputado? Então, o senhor tem a palavra para o encerramento, lembrando que assim que o deputado terminar, a gente vai se reunir aqui na frente para tirar a foto e almoçar junto ali quem puder no quinto andar, lâmina 3. Obrigada. Bom, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública, desejava fazer uma abordagem sobre a reforma, a reforma não, o novo código de processo penal, mas quero me colocar à disposição para outra data, coisa dessa natureza. Eu vou ter convocado de novo. Porque é uma matéria que desrespeita todos nós, atual, eu tenho o desejo de estar ouvindo, mais ouvindo do que dizendo o que eu penso acerca da reforma do novo código de processo penal. Destacar aqui a presença do deputado Fernando Francisco que é interessantíssima, pelo parlamentar que ele é, mas também pela condição de vice-de-de-do-governo. Exerce um papel muito importante na definição das matérias. Então, eu queria saudá-lo nesse sentido aqui. Olha, eu acho que estou muito satisfeito com a audiência, a oportunidade que tive de expor aqui, de ouvir as diversas manifestações, e o que resta agora é eu e o Francisquine conseguirmos pautar a matéria para a primeira quinzena e, em pautando, vocês irem para a Brasília. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.